Música Parque da Luz guarda importantes fatos da história de São Paulo. Música Localizado em São Paulo, o Parque da Luz é hoje uma ótima opção de passeio em meio ao caos da região central da capital. Sua área de cerca de 113 mil metros quadrados é um ótimo refúgio para quem quer relaxar a sombra de uma árvore. O espaço foi aberto ao público em 1825, tornando-se o primeiro espaço de lazer da população paulistana. Naquela época, era conhecido como Jardim Botânico da Luz e considerado o cartão postal da cidade. Vale ressaltar que foi totalmente construído pelo homem, sob influência do paisagismo europeu. Essa é uma área muito especial, é o primeiro jardim público da cidade de São Paulo. Ele está muito ligado com a história do crescimento e da urbanização da cidade. Após o período de reforma iniciado em 1999, o parque passou por inúmeras mudanças. Durante as obras de melhoria e as escavações, foram descobertas construções, como a fundação de uma torre de 20 metros de altura, onde funcionava o observatório meteorológico, e ainda um aquário subterrâneo, sob o espelho d'água. Ambas hoje fazem parte do roteiro de visitação do parque e chamam a atenção de quem passa pelo local. O parque é uma ótima opção para a prática de caminhada e corrida. Há ainda aparelhos de ginástica e musculação ao ar livre, para quem quiser se exercitar. Para quem deseja apenas contemplar a natureza, há um grande lago que abriga diversas carpas e ainda um imenso roseiral, com flores de várias cores. Diversas obras de arte da Pinacoteca estão espalhadas pelo jardim, contrastando com a vegetação do local. E por falar nela, quem passeia por lá se depara com exemplares de árvores nativas e exóticas, como o pau-brasil e as jaqueiras. O Parque Jardim da Luz, como é chamado, fica na Praça da Luz, sem número no Bom Retiro, bem ao lado da Estação Luz do metrô. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 18h. Mais informações através do site da Prefeitura, que é www.prefeitura.sp.gov.br, ou pelo telefone 32273545. Esse aqui é o meu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo, porque ele tem uma riqueza geográfica, histórica, cultural, e também do ponto de vista da fauna e da flora. Gostaria de te convidar para fazer uma trilha monitorada com a Equipe Trilhas Urbanas. Agende uma trilha por e-mail, equipe-trilhas-urbanas-gmail.com. Com certeza será uma visita inesquecida. É tudo o que eu sonhei, eu vou viver, vou viver, vou viver.